Beleza, galera? Mais um vídeo desse canal. E eu tô pelo cachorro robô, ele falou, 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 veio, veio, veio. Uhul! Vamos começar a partir da runquia. Vou botar muito clássico aqui pra você. Vou botar um novo modo. Um novo modo aqui pra vocês verem que era muito legal esse modo pra você. Ó, esse modo aqui é maneiríssimo. Eu vou botar um novo modo aqui pra vocês verem que eu vou botar aqui pra vocês verem que eu vou botar aqui pra vocês. Eu vou botar aqui pra vocês verem que eu vou botar aqui pra vocês. E estamos começando a partida Vamos lá Começando, começando A partida Estou com a família Vamos ter que esperar Isso aqui demora muito Começou, começou, começou E eles vão Começar essa partida Senhor, meu Deus Vamos lá Começando a partida Vamos aqui Começando a partida Vem, 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 que ele mandou bem, mas ele é muito bem quanto eu é, será que o meu amigo antes de matar todo, meu amigo vai salvar a gente pessoal, será, bora ver, bora ver, ele vai atirar, mas o meu amigo está andando bem, e tirou muito de dano do cara, mas não morreu, e vamos começar mais uma partida agora, mas essa daqui vai ser mais uma partida bem diferente pessoal, e eu meus amigos, antes dessa vez, mandar brasa aqui para esses otários, se eles vêm para cima eu mato, entendeu? Bela brasa aqui. Morremos E eu morri também pessoal E a outra partida Mais uma partida bem diferente E vamos, estamos esperando Começar a partida Tic tac Ah, não se esqueça de deixar o like no canal É, só escreva um Fred Aí você vai ver Fred.L Ah, não se esqueça de deixar o like no canal Ah, não se esqueça de deixar o like no canal Ah Eu estava escondida recarregando Minha vida é assim. Deus, cara. Me ajuda. Ah, é pra ter tudo. Ixi, pessoal, eu estou com a minha primeira fute Isso daqui não é baralho Para brincar Estou jogando Ixi, pessoal Ixi, meu amigo quase matou Ele brincou, Juliette E meu amigo, conseguiu, será? Eu não ouvi nada porque eu estou com barulho de louco e eu estou gravando, ao vivo, só o Fred E todo mundo vai Meu amigo, será que ele vai sobreviver até o outro ano? E aí, a gente ganhou A gente está 2 a 1 agora, vamos empatar isso, será? Bom, não, pessoal, vocês vão ver no final do vídeo E ainda estamos na gravação Que deu uma pausa aqui sem querer Que eu fiz uma pausa Já vem o carro E aí, vamos lá Ixi, velho Eu mori por causa que eles estavam com arma boa, pessoal Vou pegar uma boa aqui também Me mataram só com arma boa Quem passa perto desse baúzinho aqui Quatro para a gente E aí, vamos logo Vamos logo, vamos Vamos rápido Já vamos começar Já vamos começar Já vamos começar Vamos lá, pessoal Vamos lá Oh, velho Só que eu estava muito perto Eu queria carregar a minha vida toda quase Ixi, velho Meus parceiros me derrubaram Eles mesmos Como eu não tenho muita vida Como eu não tenho muita vida Alguém tem kit? Alguém tem kit, por favor? Pessoal, alguém tem kit aí pra me emprestar? Vem, toma Os arquitos aqui Alonso, olha aí, Alonso Matem ele, pessoal Matem ele Matem ele Ixi, pessoal Perdemos E o final do vídeo foi esse Adiós Até que...